Em sequência aos assuntos da região, vamos falar agora sobre os últimos acontecimentos do caso Ford. O jornalista Leandro Amaral tem mais informações sobre esse assunto. Confira. Você que nos acompanha aqui diretamente do Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas de fomento à indústria automotiva, com impacto diretamente na nossa região do ABC Paulista, em especial depois desses anúncios que envolvem Ford e também a General Motors. O governador João Doria disse que a montadora que investir a partir de R$ 1 bilhão vai ter incentivo, vai ter redução no ICMS de até 25% em relação aos novos produtos. E o secretário da Fazenda, Henrique Meireles, também destacou que não só tem um investimento mínimo de R$ 1 bilhão, mas também terá que ter um investimento em novas frentes de trabalho. A geração, no mínimo, de 400 novos postos de trabalho e a aplicação integral do investimento no território do Estado de São Paulo. Isto é, este é um projeto do governo de São Paulo para o aumento da produção no Estado. É um projeto do governo de São Paulo para o aumento da produção no Estado de São Paulo.